Com a intenção de valorizar a música e os talentos dos servidores, o Canta Servidor lotou a arena montada na Praia das Gaivotas, em Conceição do Araguaia. Os ganhadores Camila Alves, representando a região metropolitana de Belém, Adria Góes, do Baixo Amazonas, Rodrigo Amorim, Sul e Sudeste e o Hilton Farias do Marajó. Foram escolhidos entre 12 finalistas como melhores cantores do serviço público do Estado e receberam os cheques da premiação das mãos do prefeito da cidade, Jair Martins, e da diretora da Escola de Governança Pública do Estado do Pará, Evanilza Marinho.